Aí a entrada do Iguaçu de União da Vitória. E aí vem o Londrina Esporte Clube, o Tubarão, sendo saudado com foguetórios pelo torcedor. A execução do hino nacional brasileiro. Na arquibancada descoberta a presença do prefeito Barbosa Neto. Vai torcer junto a galera. E a bola rolando no estádio do café. O Everton, ainda o Everton, tem bola para a área, cruzamento, o Bruno de cabeça. Gol, não, 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 está marcando impedimento. No lançamento estava adiantado ali o Bruno. Acertou bandeira. O Everton, olha que ajeitada batida do Bruno na rede. Pelo lado de fora. Olha o Everton. Na escapada pelo meio. Opa, pede pênalti. Jogadores vão para cima ali do árbitro. Tem jogador expulso, hein? É o Giba. O juizão conversa com o Bandeira. Ele vai marcar uma falta fora da área. E o Giba foi expulso. Olha só a batida do Ricardinho para fora. E um balão passeia aqui ao lado do estádio do café. Cena bonita. Aí começa o segundo tempo. Warley para Silvinho. Abertura para Ayrton. Olha o cruzamento. Warley! Gol! Do Londrina, Warley de cabeça. Sempre ele. Silvinho. Para Ayrton no cruzamento. Na medida. Na cabeça do baixinho Warley. 1 a 0 o Tubarão. Warley. Incrível Hulk. Festa do torcedor. Olha o Everson. Bateu em cima do Alexandre. Aí sai o Ricardinho. Para a entrada do Almeida. Olha que boa bola aqui na direita, hein? Vai sair o cruzamento. Bola levantada. Toca em cabeça. Warley de novo. Gol! Warley sempre ele. Warley cambalhota. 2 a 0 Londrina. Cruzamento na medida. Na cabeça de Warley. Festa do torcedor no café. A jogada pela direita. Opa! Que entrada dura do Johnny. Para cima do Ayrton. Confira no replay. Foi para quebrar. O árbitro dá apenas cartão amarelo. É de maca ali o Ayrton. Aí chegando o Tubarão. A batida do Wendell para fora. Aí entrando o Jami saindo bastante aplaudido. Warley. Insiste o Tubarão lá pela esquerda. É do Londrina. Ajeitou para o Wendell. Bateu. Chegou o Everson. Gol! O Everson é do Londrina. Festa do torcedor na arquibancada. O Wendell chutou. A bola já ia entrando. Para conferir. Chegou ali. O Everson. Olha só o toque de cabeça do Jaime para fora. Olha a roubada de bola do Wendell. No canto é gol! Gol! Do Londrina! Esperto Wendell na roubada de bola. Perna esquerda no canto. Wendell. Ayrton. A bomba! Gol! Ayrton. Da intermediária. Bomba de perna direita. No canto de Alexandre. 5 a 0. Aí termina o jogo no Estádio do Café. Goleada do Tubarão. Londrina 5. Zero para o Iguaçu. Goleada do 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 Iguaçu.